Vós me chamo sobre as águas Onde os meus pés podem falhar Eu lhe te encontro no mistério Em meu alma confiarei E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Tua graça cobra os meus temores Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vai falhar E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em ti descansarei Pois eu sou teu E ao teu nome E ao teu nome Tu és meu E ao teu nome Amém Por onde quer que chames Leva-me Leva-me Mais pro mundo Leva-me Mais pro mundo Que já Já estive E ao teu nome Que já estive E ao teu nome 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 Senhor Senhor em tua presença Amém Amém Amém